Olha, Marília, cadê a Marília? Ela tá indo aqui no programa? A Marília foi pra onde? Ela seguiu, amor. A Marília tá fugindo. É gostosa. É que eu fiquei com um pouco de medo depois que eu vi isso aí. Ah, Marília. Não vai ter nada elétrico não, né? Olha só, Marilhão. O seu é melhor, Marília. Marilhão Mendonça. Queria estar no teu lugar. A Marilhão Mendonça faz umas coisas muito divertidas, sabe? A gente tem um vídeo seu muito bacana. Deve ser muito legal. Que você dá uma pinga pra sua mãe no meio do show. Me conta sobre isso. Um ótimo exemplo pra vocês em casa aí, galera. Por que você resolveu fazer isso? Era o aniversário dela. Na nossa equipe, a gente tem uma... E a lá, o vídeo? A gente tem um negócio lá que todo mundo que faz aniversário tem que tomar três doses no palco. E era o aniversário dela e ela não pode fugir disso, né? Ela tava no meu show no dia. Fiz uma declaração pra ela. Ah, chorando. Chorando, ó. O vídeo é lindo, Marilhão. Coisa mais linda ela. Amor da minha vida. E a mãe virou... Como é que a mãe da Marilhão Mendonça? Por ela ser o amor da minha vida, eu dei só uma dose pra ela. Uma dose de pinga durante o show da Marilhão. Então, agora vai ser o seguinte... Olha, a mãe vai virar, gente. Ê, Dona Ruth! Gente, então agora é o seguinte, a gente tem um desafio para a Marília, porque a gente sabe que ela gosta, entendeu, de bater, de virar uma. Eu também já falei para ela que qualquer dia ela tem que me chamar para a gente ir juntas. Agora é o seguinte, você já cantou e virou pinga ao mesmo tempo? Ah, Marília. Não, não ao mesmo tempo, assim, no intervalo, né? Então a gente tem aqui essa roleta com coisinhas para a Marília tomar enquanto ela canta. Mas eu já estava feliz pensando que era uma pinga, gente. Ah, que pinga o quê, Marilhão? Pimenta, limão? A gente tem coisas super divertidas. Café gelado sem açúcar. Para a Marília tomar enquanto canta a nova música dela. Galera, vamos viralizar para essa música ser primeiro lugar no Brasil. Vai para o palco, Marilhão. Eu vou levar a Marília que eu vou servindo ela, tá bom? E a Jojo que vai rodar. Pega leve aí, Jojo. Eu tinha que ter água aí também para intercalar. A Jojo vai rodar. Você bebe água, Marília. Eu bebo, gente. A Jojo vai rodar a roleta. Solta o som que agora é hora da Marília Mendonça. Vocês me ajudam aí, viu? Outra vez, a sua boca fala e o coração desmente. E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira parra. Quem deixou de beber e dirigiu por você até sua casa? Tô preocupada. Tô preocupada. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvir. E aí, como é que você se sente? Você vai precisar de um tração. Esse coração aí... Tá se fazendo de um... Ele gosta mesmo. Você vai precisar de um tração. Esse coração aí... Só me esquecer. Vai precisar de um tração. Ai, ai. Você ainda tá rodando, menina? Você chamou isso aqui forte pra caramba. Acabou? Acabou. Olha, eu tenho que ser o último, foi pimenta, viu? Anitta. Oi, meu amor. Eu tô com dó. Eu posso dar água? Pode dar água. Achei, não precisa não. Não quero saber de você aqui não, infiel. Vem, Maria. Eu tenho certeza que os fãs da Maria estão pirando dentro de casa. Não, peraí. Deixa eu tomar uma água aqui. Toma mais água aqui, amor. Vai tomar uma água. Tchau, tchau.